Tô me sentindo carente, ou nunca mais tu ligo Bateu saudade da gente no quarto, botando o teu Saudade da quicada malvada, da cena da malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando ainda é cego Bota vai, bota vai, bota vai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, com a gemidinha é bom demais Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Jái o DJ Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligado Liga pra mim, amor, vai Ai que saudade da gente No quarto bota no terror Saudade da quicada malvada Sem troca malvada gostosinha demais Saudade da nova insaliente Falando indecente Volta vai, volta vai, volta vai Eu gosto quando você se tá com essa cara demais No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Eu gosto quando você se tá com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Música Música Legenda Adriana Zanotto